Bom, galera, vamos para mais um vídeo aí no canal. Como eu comentei antes, a gente fez a remoção da vela no último vídeo. Descobri que a vela que está na Burgma não é da Burgma. E essa Burgma só tinha 4 mil km quando eu peguei ela. Agora ela está com 8,8 cintos, então isso significa que aquela vela nunca deveria ter sido trocada. Alguém empurrou uma troca de vela aí para o dono anterior. Mas vamos me extrair desse fato e vamos fazer a troca da lâmpadazinha do compartimento de capacetes. A gente vai abrir aqui. Está vendo aquela coisa amarela ali? Ela está iluminando aqui esse ambiente escuro. Se eu apagar aqui, vocês vão ver que ela realmente ilumina um pouquinho. A gente vai fazer a troca desse negócio aqui por LED, para não ficar distoante no resto da moto. O meu painel já está, como vocês já viram aí em vídeos anteriores, o meu painel está bonito, LEDificado. A gente vai partir para botar o LED no balãozinho também. A primeira coisa a ser feita é abrir essa parte da frente aqui. Como ela já está aberta, vocês vão achar este cara aqui. No meu caso, eu joguei aqui para o canto de cá. Na moto de vocês pode estar em algum outro lugar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem derrubar a câmera no chão. Então, galera, eu desconectei aqui o conectorzinho. Essa parte aqui, ela vem sabe de onde? Você puxa ela aqui para o meio. Ela vem justamente daqui. Agora, o que a gente vai fazer é mostrar para vocês que o kit original da moto não é ruim. A gente vai precisar desse cara aqui e desse cara. Primeiro, a gente vai pegar essa chave Philips aqui do kit original. Vai soltar esses parafusinhos aqui. Está basicamente solta. É só tirar ele dali. Tirar esse cara daqui. Como eu já falei, tomar cuidado para não perder nenhum parafuso. Meu Deus, sai. Aí agora a gente vai pegar a chavinha 10mm do conjunto original. Vai soltar esse cara aqui. E aí. Como eu já disse, né? Essa chave é pequena e é ruim para usar nesses parafusos aqui. Eu estaria fazendo isso com uma chave canhão. Que eu tenho. Mas, como eu quero mostrar para vocês, né? Que o conjunto de ferramentas original da moto é bem relevante. Você consegue fazer muita coisa com esse conjuntinho original da moto. Na Burgman, ele é bem completo. Mas, assim, sempre tem a ferramenta ideal para o serviço, né? Eu não curto usar chave de boca. Ou estou trabalhando com um soquete ou com uma chave canhão. Ou com a minha chave de biela para aqueles trabalhos onde pedem delicadeza zero. Bom, aqui dentro agora a gente vai estar soltando esses dois parafusinhos aqui que prendem o suporte das ferramentas originais. Vocês podem ver que a luzinha realmente ilumina. porque agora que eu desliguei aquele conector lá, ela apagou, né? Que é aquele conector que gera energia para ela. Agora a gente soltou esses parafusinhos aqui. Lembrando de não perder o elásticozinho. Tira aqui o suporte das ferramentas. Sua Burgman deve ter isso aqui. Se não tiver, recomendo você encomendar essa peça aqui junto com o kit de ferramentas original que ele é bem relevante. Só pela chave de vela já vale o que provavelmente eles vão pedir nesse conjunto de ferramentas. Bom, agora o banco está solto. Eu não tinha botado nenhum vídeo no como eu tiro o banco da moto. Está aqui o banco. Aí basicamente eu vou pegar e puxar ele para cima aqui. Eu só... Não queria fazer isso com uma mão só. Vocês podem ver que ele está solto. Completamente solto. Né? Deixa eu ver se eu consigo apoiar a câmera aqui. Então, galera, como eu comentei, o banco está solto. Eu vou simplesmente pegar aqui e cuidar a parte de trás, levantar. A parte da frente, conforme eu estou levantando a parte da frente, eu estou vendo se aquele fiozinho não vai ter raio nada. E pronto. O banco está fora do lugar. Galera, então estamos aqui com o banco da borruma fora do lugar no chão. Eu abri ele, né? Aí a gente vai vir aqui, ó. Esse parafusinho aqui, do lado do interruptor, é a única coisa que segura esse conjunto da lâmpada no lugar. A gente vai soltar ele. E aí, aqui, a gente vai... E aí, aqui, a gente vai... Virar aqui o banco. Então, galera, aqui com aquele parafuso solto, aqui, ó, ele tem uma esponhinha, mas basicamente ele está solto. Eu só vou puxar ele para cima aqui. Ó, soltou. Né? Já está solto. Aí, agora aqui, é muito simples. Eu vou pegar aqui com a unha, eu vou forçar esse lado aqui para cima e ele vai desencaixar aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. A gente vai pegar aqui. Pegar aqui. Abrir. Tá aqui, ó. A lâmpadazinha. Aí, agora aqui, ó, simplesmente pegar e puxar para fora. Você provavelmente, talvez, conseguiria tirar esse soquete aqui do lugar, mas não tem por que eu fazer isso. Ó, saiu. Uma lâmpada T5. E aí, eu vou substituir essa lâmpada T5 por esta lâmpada de LED aqui também. Essa lâmpada de LED aqui também T5. Né? Ela vai entrar aqui nesse... Você está vendo ali os contatozinhos, né? Ela vai entrar aqui. E vou empurrar para dentro. Agora, aqui, a única coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte, né? Depois que eu encaixar isso aqui aqui até o final, eu vou ligar lá o conector para ver se está acendendo, porque o LED só acende de uma polaridade. Qualquer coisa, eu vou ter que inverter isso aqui. Então, eu vou encaixar de qualquer jeito. E aí, eu vou agora... Ligar lá na moto para ver se ele está acendendo. Então, galera, eu espetei lá o conector. O espetor tem que funcionar, tá, gente? Aí, aqui, ó. Está ligado, está funcionando. Você vai testar aqui o interruptor para ver se apaga. Apagou, acendeu. Apagou, acendeu. Esse LEDzinho é bem fortinho. Agora, eu vou botar aquela tampinha aqui em cima. Então, vamos aqui colocar a tampinha de volta, né? Só encaixa de um jeito. Prefiro encaixar esse lado de cá primeiro. Não encaixei um lado primeiro. Aí, aqui, eu vou pegar aqui o outro só e apertar. Encaixou. Beleza? Tem que tomar cuidado para ver se a lâmpada não vai ficar batendo aqui, né? Aí, agora, eu só vou remontar ele de volta aqui no banco, né? Então, galera, com o baú aberto, você vai encaixar ele no lugar. Vai encaixar bem, né? Está lá o pininho. Agora, eu só vou botar o parafuso ali de volta. Agora, eu vou apertar o resto ali e colocar o banco no lugar. Então, galera, eu já botei o banco no lugar com cuidado, né? Aí, está a lâlóizinha lá, ó. Agora, ela está aqui acendendo. Apagada, acesa. Tá, beleza? Agora, eu só vou prender os parafusos novamente. Então, galera, aqui, eu já coloquei os dois parafusos de trás. Eu apertei com a mão até onde dava para ir. Aí, a montagem aqui dentro é a seguinte. Você vai colocar essa plaquetinha aqui, que é o suporte das ferramentas. Só encosta ela aqui no lugar. Aí, você pega o elástico. Você vai levantar a plaquetinha aqui. Vai colocar o elástico por baixo. Está vendo ali? Vai ter certeza que ele não está esmagado ali na parede. Aí, você vai colocar esses dois parafusos, que são os curtos, né? Os longos são os de cima. Aqui e aqui. Aí, agora eu vou... Apertar com a mão aqui. Puxei um pouco para cima aqui, só para ficar na posição, o elástico. Pronto. Aí, está apertado com a mão, ó. O elástico está aqui, pronto para colocar as ferramentas originais. Aí, eu vou fazer os apertos finais, né? Porque, senão, deve dar os apertos antes do banco estar na posição. Apertei esse parafuso aqui. Então, apertados esses dois. Vou pegar a chavinha 10. Lembrando aqui que, geralmente, tudo na búrgama você está apertando plástico ou uma bruxa metálica. Então, não é muito aperto, já foi. Aqui é a mesma coisa. Apertado. Pronto. Está aí. Finalizo o vídeo. Agora, eu vou botar as ferramentas dentro do saquinho. E prender de volta no lugar. Aí, aqui, o kit de ferramentas original, né? Ele fica... Você joga isso aqui para cima. Coloca ele aqui. Aí, é só puxar. Com as duas mãos é sempre muito mais fácil. Pronto. Aí, o kitzinho de ferramentas preso no meu lugar. Ele não saco, ele não faz barulho. Pelo menos, eu nunca escutei ele fazer barulho. E aí, está feito ali. A amparazinha está instalada. O botãozinho aqui está funcionando perfeitamente. E, para quem estava se perguntando, para que são aquelas duas chaves Allen, é para você soltar a carenagem completa, para você desmontar, tirar as carenagens, você tem que tirar aqui o agrado do bagageiro. Essa agrado sai com parafusos Allen. Tem quatro parafusos aqui embaixo dessas tampinhas. E aquela chave Allen grossa deve ser para apertar a direção da Burgma. que, quando você abre a Burgma aqui embaixo, tem um parafuso enorme aqui, Allen, para você apertar a caixa de direção. E aí, galera, esse vídeo fica por aqui. A gente tem agora uma lâmpadazinha de LED iluminando o balzinho, só para ficar bonito. E aí, depois, agora eu vou só botar essa tampa de volta aqui, apertar ali embaixo. Isso aí, vocês já viram como é que faz várias vezes. Esse vídeo vai ficando por aqui. É tudo de bom para vocês aí. Fica aí mais uma dica, como é que botar uma lâmpadazinha de LED aí no balzinho da Burgma. Valeu, galera, um abraço. Até a próxima.